Senhor Espírito Santo, por favor, ajude-nos a ajudar estas pessoas, a estas milhares de pessoas que estão desanimadas, pessoas que tentaram ser feliz no amor e foram rejeitados, traídos, decepcionados, pessoas que estão desanimadas porque fizeram tratamento, tomaram medicamento, mas não surtiu o efeito esperado, outros estão desanimados porque investiram anos, décadas na criação, na educação dos seus filhos, na constituição de uma família e hoje a família está destruída, separada e o só lhe restou desânimo, a única coisa, a única coisa que esta pessoa tem é desânimo, não tem disposição, não tem ânimo para nada e agora por meio desta oração eu te peço, remova esse encosto do desânimo que impede esta pessoa de se cuidar, de cuidar da sua fé, cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho, da sua empresa, esta pessoa que está desanimada ao extremo de já não valorizar a vida, achando que não vale a pena viver, meu Deus eu estou falando e pedindo por esta pessoa que está em casa deprimido, ou em um hospital desenganado, ou em uma prisão condenado há anos, seja qual for a situação desta pessoa, deste empresário que está na sua empresa a portas fechadas, desanimado por causa das dívidas, esta pessoa que está desempregada e não tem ânimo para sair, buscar trabalho porque já saiu tantas vezes e voltou sempre com a mesma resposta, não, 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 mas com o Senhor nós temos o sim de Deus, levante amigo, amiga, se possível copo com água, pois nós o declaramos abençoado e esse desânimo vai sair e você vai receber o sim de Deus, que é o milagre, a resposta a esta oração, você crer? Eu pergunto, você crer? Então pode beber, porque Deus está aí com você, participemos juntos. Eu repreendo o encosto do desânimo, da mente, do coração e do corpo desta pessoa, diga em o nome de Jesus, desânimo, séria! Abra os seus braços, meu amigo, minha amiga, se possível, e entregue a sua vida e receba o Espírito do ânimo, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que desceu sobre o Monte Sinai e animou a Moisés, que estava desanimado aos 80 anos, já não acreditava mais em nada, nem em ninguém, nem em si mesmo. Ó meu Deus, possua o corpo, o coração e a mente de todos que oram comigo, porque nós os entregamos a Ti e a todos que estão caminhando em direção ao Monte Sinai, gerando o Seu sacrifício, o Seu voto, esta pessoa que fez o voto de confiança, de dependência, de entrega, seja surpreendido ainda neste ano, meu Pai, pois entregamos todos em Tuas mãos. Receba o Espírito de Deus, meu amigo, a força, a paz! Receba o Espírito do Altíssimo, que envolve o Seu ser, e todos que creem digam amém. E graças a Deus, graças a Deus, que apesar de você haver estado desanimado, pelas decepções que você sofreu, pelos muitos nãos que você recebeu, pelas muitas portas ou todas fechadas, meu amigo, Deus, Ele visitou você e falou com você e atendeu a sua necessidade. Agora, você tem ânimo. Esse ânimo é a ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Veja se não é verdade. Leia comigo o texto bíblico, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Em outras palavras, o que está claro aqui, o que Deus diz aqui, é que quando você tem muito dinheiro, muitos bens, mas você adquiriu essas riquezas de forma injusta, por meio de corrupção, de mentiras, de prostituição, de vícios, por meio de exploração, por meio de roubo. Então, essas riquezas não lhe produz paz, não lhe produz segurança, não lhe produz esperança, mas vale o pouco que tem o justo. O pouco que tem o justo tem a bênção de Deus. O pouco do justo tem a paz de Deus, tem a sua proteção e você desfruta, porque nada lhe falta. Esse pouco aqui não é miséria, não, é o suficiente. Deus, Ele quer atender a todas as suas necessidades. Há exemplos do que Ele fez com o Seu povo. Quando tirou o povo, o Seu povo da escravidão, o Seu povo prosperou, o Seu povo enriqueceu, o Seu povo tomou posse da terra prometida. Mas foi necessário que o povo obedecesse. Foi necessário que o povo, no pé do Monte Sinai, recebesse de Deus os mandamentos, as duas tábuas da lei, os dez mandamentos. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ensinamentos práticos, inteligentes, maravilhosos, como estes que acabamos de ler, que o pouco do justo é abençoado, a paz, a segurança, a riqueza espiritual. Já outros podem ter riquezas financeiramente falando, mas não tem a bênção de Deus e, consequentemente, não tem a felicidade, porque são pessoas apagadas, são pessoas literalmente apagadas. Lá no Monte Sinai, Deus instruiu a Moisés a fazer um candelabro, como este que tenho aqui, o nome de Jesus em hebraico e Êxua, que são justamente sete braços, uma haste com sete braços, representando assim as sete manifestações do Espírito Santo. E nessas últimas semanas do ano, nós estamos buscando o Espírito Santo. Você escreve o seu nome aqui neste cartão e busca, em cima desta promessa, a promessa de Deus, de derramar o seu Espírito. Está aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3. As sete manifestações do Espírito Santo. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, nós estaremos buscando o Espírito Santo. Na oportunidade, você deve trazer as crianças de oito anos para cima, estarão participando no santuário, juntamente com estas milhares de pessoas que já participam aos domingos aqui conosco, no Templo de Salomão. De sete anos para baixo, estarão na IBI e haverá um pastor aí ministrando também a busca, a oração ao Espírito Santo. E para você que diz, bispo, por que levar as crianças a buscar o Espírito de Deus? Para que eles cresçam já com a presença de Deus, a sua proteção, a sua bênção. E não esqueça que quando Deus tirou o povo da escravidão, no pé do Monte Sinai, havia crianças, havia adolescentes, havia adultos e idosos. Deus tirou todo o povo da escravidão. E é o que vai acontecer com todos aqueles que vão participar desta fogueira santa no Monte Sinai, em prol da realização do maior sonho ou da resolução do problema impossível. Avenida Celso Garcia 605, no Brás, está localizado o Templo de Salomão com as portas abertas, como estão abertos também os braços do Senhor Jesus. Jesus, meu amigo, ouça, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada.